Vamos falar de seleção brasileira de futsal, direto da Lituânia, tem polêmica, viu? Boa tarde, Leonardo Baran. Beleza pura, forte abraço pra você, Claudiane. É a grande polêmica da Copa do Mundo de futsal. Esse ferro que ajuda a fixar a trave no chão. Acontece que a bola tá batendo ali e retornando pra quadra. O VAR não tá validando o gol. A FIFA colocou um acrílico para que a bola possa, a partir de agora, bater ali e escorrer pra dentro. Eu conversei com o goleiro da nossa seleção, o Guita, sobre essas balizas aí. Foram em outros dois jogos que a bola bateu lá dentro. Na minha ótica foi gol e os árbitros decidiram que não. Já tinha trabalhado com uma trave desse jeito? Que eu me lembre, não. Não de recordação, não. Mas acho que se a FIFA aprovou esse método, deve ter alguma explicação do porquê daquela barra ali. Tomara que dê certo esse acrílico. E que, a partir de agora, a gente não tenha mais essa polêmica envolvendo se a bola entrou ou não. Tá começando hoje a fase oitava de final. E aqui em Cal, nós temos um jogo importante. Começa às duas da tarde, horário de Brasília. Marrocos e Venezuela. Sai daí o adversário do Brasil na fase quartas de final. Integrantes da Comissão Técnica da Seleção Brasileira passaram por aqui. Agora há pouco, a caminho do ginásio, vão observar essa partida.